Olá, amigos do portal Nova Santa Rosa, sejam bem-vindos. Nós estamos nesse momento na PR, é a 491, que liga o município de Nova Santa Rosa e o município de Maripá. Em poucos minutos, um acidente de trânsito. Vou mostrar imagens do veículo aqui, para vocês que estão acompanhando o portal. O veículo com placas de palotina acabou colidindo na traseira do caminhão, que transportava, estava transportando milho. A colisão foi na traseira do caminhão. Nós estamos ao vivo nesse momento. A polícia rodoviária estadual foi acionada. O pessoal está tentando retirar o veículo da pista, porque aqui tem bastante movimento. Tem bastante movimento e já tem fila por aqui. Somente meia pista está liberada. É um veículo cobalt, placas do município de Palotina, que colidiam na traseira de um caminhão que estava transportando milho. E seguia, então, aí, a sentido que vai amaripar, né? Os dois veículos, na realidade, estavam seguindo no mesmo sentido. O pessoal conseguiu aqui retirar o veículo da pista, para liberar a pista, para que o tráfego possa fluir normalmente. Você está acompanhando agora, o veículo foi retirado, assim o tráfego vai se normalizando, né? Vai se normalizando. É uma rodovia que liga a Nova Santa Rosa a Maripá e tem bastante movimento. Hoje é sábado, é final de semana, tá? É... Aqui as imagens, a polícia não chegou ainda. O caminhão que colidiu está lá na frente. Lá na frente, você pode ver o caminhão que está carregado de milho. O caminhão que colidiu. E aqui é o veículo cobalt com placas de palutina, que acabou batendo na traseira. Vou me chegar um pouquinho mais para cá. Isso. Ele bateu o caroneiro, né? No lado do caroneiro, o motorista estava sozinho. As informações que nós temos, o motorista inclusive está aqui, o condutor. O pessoal está tentando entrar em contato com a polícia rodoviária. Para que possa fiscalizar aqui o trânsito, né? E fazer os... Porque é uma rodovia bem escura, esse trecho aqui. É um trecho conhecido. Esse trecho é um trecho conhecido de vários acidentes, né? O portal Nova Santa Rosa, inclusive, teve aqui há poucos dias registrando um acidente. Totalmente a lateral aí, a parte frontal totalmente destruída, né? Totalmente destruída a parte frontal. Aí... Para você que está acompanhando aí as imagens. É... O caminhão está lá em cima. E está aí. As informações para você que está acompanhando o portal Nova Santa Rosa. Vou mostrar essa parte aqui onde foi... Houve o acidente. É... Onde houve o acidente. Foi aqui, né? Aí... As informações para você que acompanha o portal Nova Santa Rosa. Há seis anos com você.